As vitrines já ganharam um toque de romantismo. Muita gente com sacolas nas mãos já garantiu o presente da cara metade. Todas prudidas namoradas. Mas vai ficar bem presenteada, hein? É, tá merecendo, né? Mills é casada há mais de 40 anos e tá levando pra casa o presente do maridão. Como é que é? Todo ano tem que lembrar dadá? Tem vezes que lembra, lembra. Tem vezes que não lembra. Tem variação. Outros ainda estão naquela fase da indecisão, pesquisando um pouco mais o que vai comprar. A pessoa que a gente gosta, a gente tem que demonstrar o carinho maior, o amor, né? Tudo. Agora já tá chegando. Você vai deixar pra comprar que dia? Acho que mais ou menos a semana que vem. A Marta é que tem sorte. Já foi presenteada com antecedência. Já entreguei. As coisas não podem ficar fazendo surpresa. Tem que ser pra daqui e pra de lá. E o que foi que o senhor presenteou esse ano? Flores e correntinhas. Já tá usando. É a correntinha. É, é isso aí. É uma joia. É isso aí. Neste shopping, a expectativa é de um aumento de 15% no movimento das lojas por causa da data. As mais procuradas são as lojas de roupas e calçados masculinos, femininos, perfumaria e joias. Segundo o Sim de Lojas, a greve dos caminhoneiros causou uma queda de 30% no movimento do comércio varejista em Goiânia. E esse prejuízo não deve ser recuperado. Mas o setor está otimista e espera um crescimento de mais de 5% nas vendas neste dia dos namorados, em comparação ao mesmo período do ano passado. Se a gente tiver um start desse, já vai animar pra fazer compra ou contratar às vezes até pra dia dos pais, dia das crianças. Se a gente tiver uma segunda data boa depois, aí starta pra Natal. Aí com certeza melhora as contratações no final do ano. Pra quem está apaixonado, a data é uma boa oportunidade para reforçar os gestos de amor e carinho que alimentam a relação. Eu acho que é um gesto de carinho, é diferente, eu acho. Por mais que todo dia seja especial, eu acho que tem um toque a mais.